Princesa Juli Princesa e Fátima Lêgo Eu se vai, eu meia Música sombra Mamã, que não me quei no canal Que não me entenderá Mamã, que não me quei no canal Que não me entenderá Seiaia, seiaia mama Kina mwetetea Seiaia, seiaia mama Kina mwetetea Mwetetea niimeaka Wilda kinkala na hawalaka Haekoya, haekoya Anaki kuhaka neto Lakani nyukantua, la wira miyoko Haekoya, haekoya Música sombra Música sombra Mamã, que não me quei no canal Que não me entenderá Música sombra Que não me entenderá Que não me entenderá Seiaia, seiaia mama Kina mwetetea Seiaia, seiaia mama Kina mwetetea E oiawe, kohiya Ahako hia Kero ona, kohiya Kihoya o himia, kohiya Watada, chada, masueka Watada, kundi higu Higa, kabilaki Kala na hawalaka Haekoya, kohiya Elokino na meka Kama, iiii Toma, kino mwetetea Mãe, o que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas Mas Uma Basta E aí E aí Inventana, what do you like to share the life? Stand on the beat Mama, kiro meke nutana, unhiyo, kina mwe tetea Mama, kiro meke nutana, unhiyo, kina mwe tetea Say, yeah, say, yeah, mama, kina mwe tetea Mama, kiro meke nutana, unhiyo, kina mwe tetea Mama, kiro meke nutana, unhiyo, kina mwe tetea Say, yeah, say, yeah, mama, kina mwe tetea Say, yeah, say, yeah, mama, kina mwe tetea